MÚSICA Uau, eu achei que funcionou. Todo mundo viu isso, né? Vem lançar muitos feitiços no Outubro Mágico. De segunda a sexta, a partir da uma da tarde. Discovery Kids. George Curioso, aqui no Discovery Kids. George Curioso, oferecimento Minutri Pro Futura. Com a fonte de DHA de melhor absorção da categoria. Renata! Bom, eu aposto que sua filha quer usar a mesma...